Eu pensei que eu nunca fosse concordar com o Bolsonaro, mas eu tenho que concordar. As urnas eletrônicas realmente não são seguras. Ele foi eleito uma vez vereador e uma, duas, três, quatro, cinco, seis vezes deputado federal e uma vez presidente pelas urnas eletrônicas? Ah, isso não tá certo. Será que tá? Realmente eu acho que ele tem razão.